Ei, o que acontece se eu não dar like nesse vídeo agora? Eu não sei. Nunca, nunca, nunca. Use essa. Cala a boca você, cala a boca. Ah, o cara vai falar isso não, que eu sei. Fala galera, beleza? Então, troca pra fazer um vídeo melhor, galera. E, mano, olha o seguinte, mano. Ó, eu vou mostrar pra vocês, mano, que... Ah, sei lá. Oh, faz isso aqui. Todo mundo aqui no vídeo comenta se você... Se você gosta de bolo, mano. Comenta qual bolo você mais gosta. Por que não sei? Só fala bolo que você mais gosta, hein? Você consegue entender isso? Dá um like no vídeo, comenta o seu bolo favorito e eu mostro você no próximo vídeo, que é bem na telinha, tá bom? A pessoa que fez o comentário mais legal, eu coloco na tela, ok? Ok, ok, ok? Tá bom, é... Tá. Pra quem está perguntando se eu gosto de bolo, eu também vou mostrar aqui pra vocês. Agora eu tô bolado! Galera, eu baixei o molde do Naruto, aah! Galera, vamos fazer o parkour no Sky Men Game? Vamos fazer o parkour no Sky Men Game? Não consegue, né? Tá, 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 agora vai, agora vai. Ô, Paulo, você vai dar frente. Ô, não, 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 valeu! Porque o Paulo tá parecendo um... O cara parece um... Um bolo de aniversário ali, tão brilhando... Tá, beleza, vamos aproveitar a chance, vai. Iniciou o parkour, Google Sistema. Sai, Golem, sai, Golem. Vou até me preparar pra isso. Ah, não. Eu tenho que estar muito concentrado agora, eu tenho que estar muito concentrado agora. Vamos! Boa, 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 boa! Boa, boa! Boa, 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 boa! Boa, 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 boa! Tamo conseguindo! Paraná! Agora é a parte mais difícil. Pula, 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 pula. Conseguimos. Pula! Ah, vó, merda, porra! Dá pra tocar aqui, ó. É um labirinto, é um labirinto, é um labirinto, é um labirinto, é um labirinto. Aí eu comecei a voar sem querer. É um labirinto, 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 é um labirinto. Boa, boa, boa. Boa, 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 boa. Vamos ver se a gente tá no recorde. Vamos ver se a gente tá no recorde. Uma vaca, desvia, 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 desvia. Aí um baú, um baú, desvia, 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 desvia. Aí monstros, desvia. Aí uma vaca. Tá, parei. Eu tenho, eu tenho, eu tenho... Eu tenho probleminha. Agora, o que vocês sempre querem saber. Se eu entrei para o recorde do Parkour de Sky Minigames. Bom, 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 bom. Bom, antes de mostrar, eu quero falar a seguinte coisa, mano. Se esse vídeo tiver um número muito aberto de like, mano, vai ter uma coisa muito especial acontecendo aqui, tá, beleza? Então, todo mundo dá muito like nesse vídeo agora, porque esse vídeo vai entrar... Dá like. Agora, o que vocês sempre esperaram saber. Se eu entrei no ranking de Sky Wars. Parkour. Será que nós entramos em... Quinto. Não, não entramos. Em quarto. Não, em três também que não apareceu. Será que a gente vai entrar em... Segundo? Não. Olha. É o seguinte, a gente não tá em nenhuma das... Das quatro últimas posições. A gente só pode ficar em primeiro agora. A gente tem que torcer muito pra gente conseguir. Então, quem acredita, já dá like no vídeo, mano. Eu tô até tremendo, eu tô até tremendo. Olha o meu braço aqui, eu tô até tremendo, eu tô até tremendo, eu tô 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 tremendo. Não sei o que eu vou fazer, nada. Feliz Natal. Tá bom, vamos lá. Eu não queria mesmo... Eu sou o pé da ruta, eu tô tremendo, eu tô tremendo, eu tô tremendo, eu tô tremendo, eu tô tremendo. Um barco.